Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria da Família Zaca e hoje eu vou fazer o macarrão pra vocês que eu nem ia gravar, mas vou gravar, né Bem? Que a gente vai jantar e olha o que eu tinha aqui hoje Vou fazer o macarrão com bacon e alho poró, tá? Eu tenho esse macarrão aqui, ó, mas pode usar qualquer macarrão que vocês tiverem aí, tá bom? Bacon cortei, bem picadinho, também é o que eu tinha aí Então não tenta a quantidade, é o tanto que vocês vão fazer E eu tinha um talo aqui de alho poró Já lavei, olha, e eu cortei só, só vou cortar assim, olha Corta meio fininho, tá? Ó É um macarrão bem simplesinho, mas é muito gostoso, né Bem? Verdade Olha, enquanto isso, a água lá já tá, coloquei água pra ferver, pra cozinhar o macarrão E tem uma frigideira ali que eu vou fritar o bacon, tá bom? Tá ótimo isso aqui, pronto Assim que a água ferver eu coloco o macarrão, tá? E vou aqui agora na frigideira Vou acender aqui, ligar o fogo E vou fritar o bacon Enquanto eu coloco o bacon aqui, gente, não se esqueça Então vai lá, se inscreve no canal Dá um like, ativa o sininho, tá certo? Compartilha o vídeo, né Bem? É, compartilha Se fizer, comenta, né Bem? Manda foto, né? Que a gente posta, né Bem? É isso aí Então, ó, vou fritar o bacon Separado primeiro, tá? Aqui no lugar do bacon, gente Se vocês quiserem colocar aquela linguiça calabresa picadinha Também fica bom, né Bem? É o que tiver em casa aí, né? É, eu viro e mexo, eu faço alguma coisa assim No que eu tenho aí É que agora nós só temos o bacon Nós vamos jantar Só E hoje só tá nós dois aqui, né Bem? Isso Então vou fazer um pouquinho, né? Vou fazer o pacote todo Aí vou fritar, deixar ele bem fritinho Tiro ele daqui, tá? A água já tá ali, né? É, a água já tá ali, ó Já tá quase quente Coloquei sal na água Sal a gosto também, tá? Ó Acho que eu vou fazer meio pacote só, né Bem? Eu acho que até muito Você acha? Ó Daqui a pouco a gente volta Assim que isso aqui estiver fritinho, tá bom? Olha, já coloquei o macarrão aqui pra cozinhar, tá? Eu sempre gosto de mexer assim, ó Pra ele não grudar Vamos deixando aí É uns sete minutos aí, né Bem? É, porque vai na embalagem Tem embalagem que é oito, nove Aqui, olha, pra mim O bacon já tá bom Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele Reservar, tá? E nessa mesma panela Eu vou fritar o alho poroca Deixar cortado lá Certo? E tá caindo Pronto Vou deixar reservado aqui do lado E vou colocar o alho porói Agora, gente, ó No fogo baixo Vai desfazendo aqui, ó Os gominhos, tá? E vamos Dar uma fritadinha Não é muito não, tá? Só pra dar uma leve amolecida aqui Ó, enquanto isso O macarrão tá lá, hein? Olha Já tá ficando bonito, hein? Olha o forói Muito bonito, né? E gostoso, né? Pronto, gente Vou deixar aqui Tá? E esperar só o feijão cozinhar E eu volto aqui de novo Tá bom? O feijão não, macanão Ficando doida já Olha, já tá bom aqui Agora eu volto com o bacon aqui Tá, ó Aí dá uma misturada Vou colocar aqui um pouquinho De adinomoto, tá? E vou colocar o macarrão O macarrão já tá pronto, né? Já, já escorri Ó O cheiro tá muito bom, viu? Porque esse cheiro de Não chama esse negócio aqui, né? O alho poró O alho poró frito é muito gostoso Agora, nessa hora Vocês experimentem Pra ver como que está de sal Eu vou colocar um pouquinho, tá? Pronto, gente Agora eu vou colocar no prato Né, Bem? É isso aí E rapidinho, viu? Como é fácil Você vê que cozinha É aquele negócio Você vai fazendo Com o que você tem aí E vai saindo cada vez Mais prato diferente, né, Bem? É Aproveita que tem na geladeira Não tem beco, tem linguiça Vai em linguiça Tem linguiça, tem mortadela Vai em mortadela, gente É o que tem Tem dez camarões Que sobrou, cinco É Joga ali e aproveita tudo Vou pegar um prato aqui Pra colocar o Macarrão É bem É isso aí Não quer pôr aqui? Oi? Não quer pôr na mesa aqui? Não, não vou não Vou em tratar, né? Acho que fica mais bonito, né? É Ó Mostrar aqui como ficou Olha aqui É um prato bonito, né? Muito bonito Ó E agora eu vou Colocar aqui Pronto Ficou bonitinho Deixa eu colocar isso pra cá Você vem provar bem? Não, experimenta você Eu Agora eu não quero não Quero comer já Então tá Pera aí Vamos lá então, gente Provar? Eu não gosto muito de provar não Minha comida Porque eu vou falar que tá muito bom Né? Mas se não tiver Não fala Não, eu não consigo Vou falar que tá ruim Tá Maravilhoso Não tá bom Tá uma delícia, vem O alho poró Aqui dá um sabor Muito especial, gente Façam aí, viu? Porque o meu Ficou muito bom O de vocês Com certeza Vai ficar melhor ainda Tá certo? Então até a próxima, gente Tchau 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 Tchau